Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui no canal, né? Eu tava com saudade, sabia? Vocês estavam com saudade de mim? Então pessoal, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que a mamãe fez uma enquete lá na comunidade do nosso canal, vocês viram? Se você não viu, eu vou mostrar pra você. Ela falou assim se era pra vocês escolherem. Eu tomando banho ou a nossa reação vem de nossas irmãzinhas emis. E vocês escolheram que era o meu banho. Então, porque hoje eu vou lá na casa da Ana Luísa. Sabe a Ana Luísa, minha amiga? É a minha melhor amiga da escola. Se você não sabe, chegou aqui agora no canal, eu vou mostrar pra vocês uma foto da Ana Luísa, tá? Essa daí é a minha amiga. Ela é tão linda, né gente? Então, eu vou preparar meu banho, vou me tocar, porque eu vou lá na casa dela e a gente vai brincar um monte. E eu quero super festa, né gente? Porque vocês sabem que eu sou festa. Então, vamos lá no quarto que eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu vou colocar, vou separar minhas coisinhas de banho. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, obrigado por ter escolhido eu, tá? E a gente, ó, já vai deixando o like aí pra não esquecer, né? É muito legal. Tchau, gente. Vamos lá, vamos lá. Aqui já tá a minha toalhinha de banho. Olha que fofura a minha esponjinha de banho que a mamãe comprou pra mim. Então, eu vou usar essas pãozinhas de banho. Vou usar esse condicionadorzinho de cabelo que vocês já conhecem, sabem que eu adoro, que a mamãe comprou. E também o shampoo que é da mesma linha. Agora, eu vou pegar também aqui a minha saboletela. Olha que linda essa saboletela, gente. Ai, é uma graça, né? E também um perfuminho. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou também colocar o meu reparador de ponta de cabelo. É, deixa eu ver um talquinho. Ai, talquinho não, né? Talquinho não, porque eu já sou mocinha. Não uso mais essas coisas. Aí eu vou deixar pras minhas irmãzinhas menores. Se eu vou usar só o perfuminho, tá bom. O meu pente. Deixa eu ver o que mais. Ai, meu escovão, né? Pra mim lavar minhas costas. Porque senão, ai, quem é que vai esfregar, né? Minhas costas, ser tão gostoso. Bom, deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso. Agora eu vou mostrar a minha roupa que eu vou colocar. Vou colocar essa roupa aqui, olha. Vou colocar esse bolezinho. Vou colocar minha bolsinha, porque eu tenho umas coisinhas pra levar aí. Que na casa da Ana Luísa eu vou pesquisar, né? Eu vou colocar esse sapatinho. Vou toda de azul hoje. Vou colocar essas duas, dois assim na minha cabeça. Acho que é só isso, né, gente? Não falta mais nada? Eu falo... Ah, nossa, já tava esquecendo a minha calcinha. Agora eu vou tirar a roupa que vocês não podem ver mais. Vira pra lá, gente. Que eu vou tirar a roupa pra mim ir pra minha banheira tomar banho. Agora é a blusa. Ai, esse sapato, esse no exeto. Ponto. Agora é o pão chuveiro. Tô pronta. Agora eu vou lá tomar meu banho. Ai, Samira Paulinha vai comigo. Minha irmã sabe o que ela falou, gente? Ai, tô com sono. Ah, ela só me dormindo, né? Bom, gente, então vamos lá que eu vou tomar banho. Vou ensinar minha banheira. Ai, se eu esfriar meu pé de leitinho, pra se não ficar com filé, né? Esse banho tá uma delícia. Ai, que gostoso. Minha mão. Ai, gostoso. Gente, acabei de tomar meu banho. Ai, tô tão celosa. Vocês não tem noção do perfume que eu tô. Agora eu vou me trocar, colocar minha roupinha e vou. Ai, como eu tô fresquinha. Hum, que delícia. Não é fácil, né? Eu não quero chamar mamãe, porque, coitadinha, né? É tão difícil cuidar das crianças sozinha. Ai, tô conseguindo. Hum, vale sorte. Agora sim, tá subindo. Ui, acho que eu tô ficando boidinha, gente. A minha roupa não tá servindo de leito, viu? Pronto. Agora sim. Agora vou pôr meu sapatinho. Quatro. Ai, tá apertado. Agora sim. Será que o meu pé cresceu? Vou arrumar aqui. Agora sim. Vou colocar o outro. Ai, vai. Ai, agora tô. Só arrumar aqui. Ih, está aqui do lado. Hum, deixa eu ver se dá pra por si mesmo. Ai, tá pronto. Agora tá tudo certo. Tá bom, aqui meus sapatinhos. Hi, 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 hi. Hum. Ai, tá quito embaraçado. Ai. Ai. Hum, meu Deus do céu. Acho que eu preciso da ajuda da mamãe. Ai, não. Tá dando certo. Agora vou colocar meu lacinho. Aqui. Hum, que linda. Deixa eu pegar uma blusa aqui que a mamãe falou que vai. Que esfria, né? Ai, tem essa daqui. Lá, mas esse não quero. Nem essa bege. Ai, o que é isso aqui? Uma blusa? Ai, não. É um short. Não, não, não. Esse não. Ai, acho que eu já sei. Vou levar essa cor da rosinha aqui que combina com a minha roupa. É, essa mesmo. Gente, já me toquei, repeti meu cabelo. Coloquei minhas fitinhas no cabelo. Ai, meu Deus. A minha bolsa tava esquecendo. Assim, agora eu tô super fofiz. Vou mostrar meu visual, meu look pra vocês. Espero que vocês gostem. Sim. Acho que eu tô bonitinha. Ah, meu sapatinho. Acho que ficou tudo legal, né? Tô bonita. A gente daí terminou o vídeo. Mas aí a mamãe ficou pensando que vocês querem tanto ver o vídeo da gente vendo nossas irmãzinhas, né? E a gente também quer ver. A gente não quer esperar mais. Então, a gente vai lá mostrar pra vocês como que a gente vai reagir a ver nossas irmãzinhas gêmeas. Ai, meu Deus. Eu tô louca pra ver. Vocês já viram? Ai, dizem que ela é muito bonita, né? Então a mamãe falou pra gente ir lá ver as crianças. Ai, vou lá então chamar meus irmãos. Não acredito que eu vou conhecer minhas irmãzinhas. Ai, gente. Não fez a hora de ver elas. Vou lá, tá? Pera só um pouquinho que a gente já vai filmar tudinho pra vocês. Ai, gente. Paulinha, vamos lá que a mamãe tá chamando. A gente já vai poder conhecer nossas irmãzinhas gêmeas. A gente já conheceu elas. Nossa, Edu, eu achei que tomou até banho pra ir conhecer nossas irmãs. Ela é na casa da Ana Luísa. É que eu já tava ponta pra sair. Mas aí a mamãe falou que a gente podia ir lá conhecer nossas irmãzinhas. E eu voltei pra chamar vocês. Vamos lá, gente. Senão depois eu vou me atrasar pra ir na casa da Ana Luísa. Não ansiosa pra conhecer nossas irmãzinhas. Vamos lá então, gente. Crianças, vamos lá então conhecer as irmãzinhas de vocês? Não, mamãe. Vamos que eu quero ver essas princesinhas bem de pertinho. Ai, também quero conhecer elas. Elas devem ser tão bonitinhas, né, mamãe? Ai, são muito lindas, Dudu. Vocês vão amar. Ah, mamãe, eu quero pegar elas no coro. Posso? Pode sim, Paulinha. Vamos lá então. Crianças, aqui estão as irmãzinhas de vocês. Olha só. A Lavinha e a Olivia. Nossa, mamãe. A Lavinha aparece comigo. Ai, Duda, fala baixinho. Ai, eu não acho. Eu acho que ela aparece comigo. Ah, eu já tô achando que a Olivia aparece comigo, né, mamãe? Ai, elas lembram os três. Porque são irmãzinhas de vocês. Olha, gente, como elas são lindas. Nossa, mamãe, eu tô apaixonada. Quero muito pegar elas no coro. Ai, eu também quero pegar. Mas só quando eu voltar lá da casa da Ana Luísa. Mamãe, posso ir, senão vou me atrasar. Vou dar um beijinho nela e já vou correndo pra casa da Ana Luísa. Que o papai tá lá na da Lácia me espelando. Beleza, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Eu vou sair da cara da minha amiguinha. Se aí eu volto. Ai, eu quero brincar muito com vocês também. Ai, cuja linda. Ai, despejar a Olivia também. Tchau, Olivia. Tchau, Lavinha. Até mais tarde, minhas princesas. Ai, Duda, vai lá então e fala baixo, Duda. Que você vai acabar acordando a Lavinha. Ai, tá bom, mamãe. Desculpa. Vai lá que eu já tô indo dar tchauzinho pra você. E vem pra cá, crianças. Deixa ela dormir um pouquinho. E eu vou pegar a Olivia pra você segurar um pouquinho. Tá bom, Paulinha? Vamos deixar elas descansando. Paulinha, cuidado com a sua irmãzinha, tá? Segura ela bem forte, hein? Ai, mamãe, pode dançar. Ela é muito linda. Tô encantada com essa princesa. Ai, ela é muito linda mesmo, né? Mamãe, eu posso ir lá fora brincar de motoca? Pode sim, Dudu. Vai lá e vamos junto porque eu vou dar tchau pra Duda que tá saindo com o papai. Então vamos, mamãe. Ah, pessoal, não esquece de deixar o like aqui pra gente, hein? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Então agora já tô pronta e eu vou lá chamar meu pai que meu pai que vai me levar. Minha mãe agora com as gêmeas. Ai, coitada, não tem tempo pra mais nada. Então eu vou lá chamar meu pai pra me ir pra casa da minha amiguinha. Então eu quero deixar um super beijo pra todo mundo. Muito obrigado. Pessoal, ó, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Eu acho que eu mereço. Tomei um boi tão gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tá aqui fora esperando o meu pai. Ele foi lá buscar a salve do carro. Ai, eu tô pensando que eu acho que eu vou dar uma ligadinha pra Ana Luísa pra falar que eu já tô indo, né? Assim ela fica me esperando lá no portão. É, isso mesmo. Eu vou lá pegar o celular pra ligar pra ela. Ana Luísa? Oi, é a Duda. Ó, Ana Luísa, eu tô ligando pra falar pra você que eu já tô pronta. É, eu tô esperando meu pai pegar a salve do carro. Tá, você me espera no portão? É, só que a sua roupa tá presa que eu tenho medo dele. Então tá bom, Ana Luísa. Ai, daqui a pouco a gente tá aí, amiga. Um beijo. Ai, tô levando sim. Tô levando todas as coisinhas que a gente combinou. Um beijo, tá? Tchau, amiga. Ai, assim é bem melhor, né? Assim ela já fica me esperando lá no portão. Porque ela tem um cachorro bavo, preciso de ver. Tenho medo quando eu vou lá. Mas aí ela vai prender e não tem problema nenhum. Ai, agora ela vai esperar meu pai. Vamos, Duda. Ai, já tô indo, papai. Eu nem vi que você tava indo na garagem. Ai, tchau, gente. Vou indo. Eu tive que voltar porque eu já tava esquecendo de falar um negócio pra vocês, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou da enquete na comunidade. Ai, vocês são muito fortes mesmo. Gente, eu tenho o maior orgulho de vocês. Um beijo bem grandão. E, ó, se gostaram do vídeo, não esquece do like. E se puder, compartilha que isso ajuda muita gente aqui no canal. Um beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo que vai também ser muito legal. Tchau. Tchau. Fui. 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 Se inscreva. Bom pessoal, assista esses vídeos aí que são super legais. Ai gente, não dê nem tchau pra minha mãe. Tchau mãe, eu só tô indo com o papai. Um beijo. Tchau Duda, linda da mamãe. Divirta-se.